Boa tarde pra você, o R Mais desta terça-feira, dia 29 de junho, está no ar. Enquanto trabalhava, um vendedor de sopa foi humilhado por um morador de um condomínio. Só que os outros moradores que presenciaram a cena resolveram agir pra tentar reverter essa situação. Vamos ver. Agora, ele nem precisa mais gritar tanto. Os quase 30 potes de sopa têm acabado rapidinho. Só quem é? 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 Tem sido essa a rotina do casal desde que Catiane parou de achar faxinas pra fazer e Isael não pôde mais trabalhar como ambulante na praia durante a pandemia. Ele percorre as ruas de Salvador vendendo a sopa preparada pela mulher. Boa tarde, pessoal! O Isael tinha vindo trabalhar como faz todos os dias há três meses na frente desse conjunto de prédios de classe média, quando ouviu um dos moradores pedindo pra ele ir embora, parar de gritar. O Isael ficou tão nervoso, tão abalado, que pegou a caixa com as sopas e foi pra casa chorando. Eu já tava cansado de chorar e não queria chegar chorando, porque toda vez que eu saio as crianças já sabem que eu vou chegar com alguma coisa, então eles já estão esperando na porta, por quê, né? O homem não se identificou até hoje. Outros moradores que tinham o telefone da mulher de Isael entraram em contato com ela para oferecer apoio e pediram para ele voltar no dia seguinte. Isael foi recebido assim. Olha a sopa! Olha a sopa! Não incomoda, né? De maneira nem... Ele está de parabéns. Eu achei muito dígnito o trabalho dele. Eu não queria ficar famoso dessa maneira, né? Sempre correr atrás. Mas, pra mim, é gratificante, gratificante. Para tomar solta! Para tomar solta, pessoal! Para tomar solta! Para tomar solta! Para tomar solta! O R Mais volta daqui a pouco. Até já!